Música 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 Boas, bem vindo a mais um vídeo do Agarrado MT2 Como estão a ver a gente está aqui no novo Servidor Metindous Premium O melhor servidor Brasileiro Eu tenho aqui uma necessidade para vocês O servidor acabou de abrir Abriu às 5 horas E a gente tem aqui o previsto De estar a gravar algumas impressões No primeiro dia da abertura Como podem ver a gente já traz Os mais 9, nível 0 Supostamente, o bote rotoar O essencial, tem uma cena aqui interessante Que é o clima Para caso está bem Bem bacana Noito, estão a ver, para caso até que não está Não está mal O servidor até parece ser uma cena fixe Vamos já ver O servidor até parece ser uma cena fixe Vamos já ver O servidor até parece ser uma cena fixe Não está mal O servidor até parece ser uma cena fixe Eu queria escrever vocês, mas... Isto teve aqui um pequeno erro. Queria escrever que era para apanhar aqui a cena, mas... A cena de HP e fogo ainda possui, mas... Então a porta, o canega... Deixa-me ver se eu consigo sair aqui deste cavalo. Vamos matar aqui o Takana. Takana, se é preciso que eu deixe-me matar, né? Já agora. E vou atindo, então se calhar vou matar. Mas vamos então ver aqui. Como é que a gente vai conseguir fazer aqui. Só o pessoal aqui a começar. Quer dizer pessoal, isto aqui não há nobres, não há nada. Não percebi. Estou completamente aluno. Contador de quilos. Alagrado, você. Arranca de poejo, arranca de mosco. Ok. Ação de julho. Ação de grove. Fechando. Ok. Pronto. Andar o teleporte como podem ver. Potos. Três aventários. Epá. Agora vamos ver uma coisa. E se não há nobres aqui não se preocupa. Onde é que a malta veio voar aqui a fnel? Cidade 1 não tem nada. Não consigo perceber. Vamos ver aqui o andar o teleporte. Nível para usar. Não possui o nível necessário. É bom. Aparei. Três. Três. Tropeiros. Val. Meio. Tocha. Fogo. Tão a ser um servidor novo supostamente. Não é? Vamos então ver a vila. Como é que está a vila. Só o pessoal ia começar a... E aí o servidor. E aí pá isto é um bocado de lag. Não sei se consigo me safar daqui para fora. O fogo também é esmagado. Não percebíamos. Pronto. Agora tem muita gente aqui. Outro. Anos dos títicos. Ótimos. E aí. Pra. Vamos dar aqui a ver hoje em geral, se esse cavalo se diz aqui para fora, não é? Não tem especiais. Não está a porta, desmai-me duas segundas, vou para o território zero, zero. Ah pá, já tem uma coisa boa, agora diz uma coisa, onde é que isto está? Onde está o arco-bispo? Ainda percebi onde é que se vai, não tem pessoal aqui em nível 99, não percebo, supostamente só o pessoal que reguiu o servidor, supostamente. Agora eu acho um bocado de esquisita, aqui não há, como é que um gajo vai? Os novos, não é? Não falo-me aí, tochas. O motor, opções, opções aqui, opções não, opções não. Ah pá, isto é uma coisa boa, que é tudo zero. Zero é uma das Golden, já não é? Nada mal, acreditem-me vocês, nada mal. O servidor que acabou de começar. Bom, mas como é que este carro já está aqui no máximo? Ainda percebi como é que já está lá no máximo? Olha só. Olha só. É um bom. É um bom. Tch. 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 Obrigado. ... Anda rapidez. Já estou uma convidada para guilds. É normal. Tem um tipo de suol aqui dentro de gil. ... É ué. Isto é tiriquedo. Não há que saber. ... ... ... ... ... ... mesmo servidor, mesmo pvp, não há cá, mistérios. Intenta, isto é, bota que está, não há cá que saber. O erro é que me disse isso, que o erro é um tamanho dos gatos que, tipo manager de jogo, e por acaso é o que me convidou para me enviar aqui, que sabia que ia abrir hoje, e aproveitei. Então agora eu quero essa ajuda. Tchau. 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 Bem, isso agora aqui é só o que eu quero, até chegar já no nível 99 supostamente, não é? Tchau. 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 Apenas não apanhar um servidor assim. Vai precisar aqui senão eu agosto outra vez. Fogo. A sério. Não, que dica uma coisa dessas. Epá, isso está sempre a dar chata de responder. Ou é que está muita gente a entrar agora ou canega, não sei. Não faço a menor ideia. Bem, já ligou outra vez. Vamos aqui ver. Depois tem que ser muita gente a entrar agora, não é? Acho pouco que tem a ver com isso. Vamos lá então ver aqui o suor. E aí vocês, fogo. Está sempre a vagar. Sempre a vagar. Fogo. Mas será que a malta faz aqui? Não sei. É um cozer. Um erro. Um gajo bem bacana para casa. Um gajo bem bacana para casa. Então é só muito assim. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Não sei se começou agora, esse pessoal já está assim dessa maneira, a palhaços. Não dá nada a saber, é tudo palhaçada que anda aqui. Ainda não percebi onde é que é meio de skills. Não sei porquê, mas ainda não consegui perceber. Vou aqui alterar, ver se me aparece aqui a merda das skills. Vamos cá ver. Agendares, pedras de dragão, olha lá, aqui vai haver pedras de dragão, muito bom, muito bom. É uma diferença dessa que aparece as skills aqui. Isso é meio de um bom pecado. Supostamente tu vais muito ficando mais forte, é tipo matar os outros. O pessoal do reino inimigo, para aquilo que eu estou a perceber. Só pode. Uma coisa que acontece. Ah ok, esta mesma. Uma coisa que eu estou a perceber. Amém. Amém. Supostamente eu não matei ninguém, né? Se calhar vai vir muita gente aqui, mas vai fazer... Tirar armas. O problema é que essas gente andam aqui a matar-se o pessoal todo, está a ver? Um bocado de fatela. Um pessoal está a começar agora, está a equipar seu caralho e esses gatos vêm para aqui logo. Matar esses inimigos de merda. Espelha esses. 21 mil anos, ok. De aqui tudo ok. Eu acho que daqui. Eu vou tirar o nosso transmonto. Vamos lá no transmonto. Tchau. 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 Bom, vamos lá. Eu vou então expor aqui mais um bocado de servidor, não esqueçam de fazer um like no vídeo e subscrever-se ao canal MT2 e aqui fica mais um let's pay de primeiras impressões do servidor Premium MT2. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.